Fala galera beleza aqui quem fala é o Thiago FG e no vídeo de hoje eu tô trazendo mais um tutorial aqui para o canal e hoje a gente vai criar John Silva não sei se essa pronúncia é correto então bora lá o template que a gente vai usar é o template 14 molde né como você se preferir e aqui aqui e aqui ó 14 e eu demorei para postar o vídeo né porque eu tô tô com bastante vídeo bastante ideias né para para criar para vocês então é tem bastante novidade em canal então né fica meio ruim daí eu tenho que soltar os no setor mais antigo né daí não sei o que acontece então aqui as informações dele vocês deixam John né e o L ali que eu esqueci o segundo nome dele ah no sobrenome já tem Sullivan né se vocês procurarem aqui o apelido tem Iron e Iron Boy que é menino de ferro então vocês podem deixar um dos dois ele é de Rose Boy essa eu não sei pronunciar e a música né eu deixei a música padrão e aqui focado e a aparência deixa um peso pesado é homem com grande assadura eu não sei bem a tradução daqui então é eu não lembro bem então vocês deixam isso daqui é um pouco gordinho altura vocês deixam 5,10 o peso vocês deixam 215 o alcance 76 e skin de pele 2 o cabelo para quem já já comprou algum modo eu não sei como é que eu te bloqueei a a o cabelo eu não sei e a calça dele também não sei eu só fui me pedindo daí eu fiquei confuso como que eu vou criar eles sem sem usar preparo certo quando eu vou na 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 parte do calça não achei também vou procurar o cabelo e achei também então vocês deixam no sul é o bigode vocês deixam o segundo porque não tem um bigode um pouco mais largo então eles deixam o isso daqui estilo de sobrancelha 10 ou 11 então no peito vocês deixam o primeiro cor black as luvas como ele lutava com as mãos vocês podem deixar qualquer tipo de luva só que preta o meu é o meu da esporte a aquela que eu fosse sempre tanto tinha preta como eu falei no na 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 parte da calça né vocês deixam isso daqui para quem não tem né vocês podem deixar o do incompleto o da esporte Ele não é bem aquele longo, né? Mas vocês podem deixar do jeito que vocês que querem ver. Vocês podem deixar assim. Como alguns não tem todas as ferramentas certas, é só você deixar branco. Vocês deixam preto aqui. E aqui vocês deixam branco. Daí, também dá pra vocês fazerem assim. No meu caso, eu já tenho, então eu vou deixar no jeito certo. A base, né? Vocês deixam meio branco, meio cinza. E aqui o tudo preto, que é a faixinha preta ali, vocês deixam preto. A meia, né? Se vocês quiserem deixar alto, também dá. Eu preferi deixar curto. O tênis dele eu deixei da Inverest mesmo, tudo preto. Hobby ele não tem, o manto, né? E o protetor eu deixei preto. Aqui o estilo dele, né? É ortodoxo. É lutador de dentro, se eu não me engano. E o estilo aqui, vocês deixam isso daqui. O estilo de bloqueio, vocês deixam isso daqui. O estilo de soco, vocês deixam power. Ascendências, vocês veem aí. Aqui um soco, né? Tipo, gancho. Vocês verem aí também. Quando, quando machucado, vocês deixam continuar a bater. As habilidades também eu vou estar deixando aí pra você. Vou pra vocês verem. Eu deixei em geral 89, né? Aqui a força, vocês deixam no 95. Rapidez no 88 ou menos. Resistência 94, condicionamento físico 95, dureza 95 e reflexo 88. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um like e compartilha. Eu estou trazendo bastante novidade agora pro canal. Eu vou estar trazendo o Ryan Garcia. Vou estar trazendo também, é... Tever, Tony Tever. Eu não sei bem o nome dele. Eu esqueci agora. Mas eu vou estar trazendo ele também. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Falou! E aí E aí E aí E aí